Olá gatona, tudo bem? Hoje nós vamos falar de sífilis. Mas não é qualquer sífilis, é a sífilis congênita. Que é aquela passada de mãe para o bebezinho através da transmissão vertical. Quando você está realizando o pré-natal, o seu médico está solicitando um monte de exames com o intuito de diagnosticar tão cedo as doenças que isso diminua o risco de transmitir essas doenças para o bebê. Uma das doenças que a gente pesquisa é a sífilis. E a grande maioria das mães só ficam sabendo dela quando descobrem que estão contaminadas. E aí vão pesquisar e estão super atrás de saber o que é essa sífilis, o que causa, como tratar. Se infelizmente você foi diagnosticada, vem comigo que nós vamos falar tudo sobre sífilis. E se você não foi diagnosticada, vem comigo também para você entender que doença é essa e o que você pode fazer para prevenir ela durante a sua gravidez. A sífilis é uma doença transmitida por uma bactéria. Então ela é bacteriana. Essa bactéria se chama deponema pálido. Ela chegou aqui na América junto com Cristóvão Colombo. Ele descobriu as Américas e já trouxe a doença. Quando essa bactéria entra no nosso corpo, logo de 1 a 30 dias depois, cada organismo é único e vai ter esses sintomas numa época diferente, vai aparecer no local onde essa bactéria entrou uma feridinha em dolor. O nome dessa feridinha é cancro. Normalmente ela aparece na região íntima. Como é uma doença transmitida pela relação sexual, vai ser na vagina ou no pênis que ele vai aparecer. De um mês a um ano depois dessa contagem inicial, a gente vai ter a sífilis secundária, que é quando vai brotar no corpo várias feridas. A gente fala que tem erupção da pele. Essas feridas muitas vezes costas e junto com ela dá muita dor de cabeça. E após essa fase, a gente vai ter a sífilis terciária, que é onde a gente tem os piores casos. Que é quando ela pode ir para o cérebro, que é a neurociflis, e quando ela pode atingir também o coração, que é a sífilis cardiológica. A sífilis, ela vai transmitida pelo sangue, pela ferida, né? Se você for lá catucar uma ferida, que tem um treponema pálido, pode sim infectar você. Mas ela é principalmente transmitida por relação sexual. Ou seja, se você está gestante, não tem um relacionamento sexual, que tenha certeza de que vocês dois estão tendo relação sexual só um com o outro, deve sempre usar camisinha, tá certo? E a sífilis vertical. E é por causa disso, toda essa aula, porque se transmite para o bebezinho, e tem risco de acontecer qualquer coisa com o bebezinho, nós vamos ter que cuidar e você vai ter que entender o que você pode fazer. Quando a gente fala de sífilis congênita, de transmitida à mãe para o bebezinho, essa sífilis congênita, o bebezinho já pode nascer com sequelas, então você já pode olhar, ele já está contaminado. Porém, 70% das vezes o bebê nasce assintomático. O bebê nasce bonitinho, lindinho, e depois, até os dois anos, começam as sequelas. Existem várias sequelas. O dente fica diferente, pode ter ponte no nariz, sequelas ósseas, pode ter alterações cerebrais, pode ter crises convulsivas. E o importante de você entender que essa transmissão sua para o bebezinho pode causar danos no bebê, você tem que entender que a gente, e esses bebezinhos podem vir assintomáticos, que a gente precisa fazer o diagnóstico durante a gravidez. Então, a gente pesquisa sífilis na gestante durante três fases. Na fase inicial, que é o primeiro trimestre, na fase do terceiro trimestre, ou seja, lá pelo sétimo mês, e durante o parto, ou um pouco antes do parto. A gente pesquisa sífilis para saber se essa gestante foi contaminada ou não. Normalmente, a febrasgo, ela orienta o médico a pedir dois testes. Um não treponêmico, que é o VDRL, e um teste treponêmico, que pode ser o TPH, o FTA. E a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, o que a gestante quer saber é, doutora, qual que é o risco disso atingir o meu bebezinho. Isso vai depender se a gestante foi diagnosticada porque já tem uma doença ativa, e se esse for o caso, o risco é alto, chega a ser 90% o risco de infecção, ou se foi só o exame laboratorial e ela não está assintomática, ela não tem lesão nenhuma e foi só o exame que positivou. Nesses casos, o risco varia de 10% a 30%. A cada 10 gestantes diagnosticadas com o exame positivo, só uma vai infectar o bebezinho. Ou causar abortos, sequelas, tudo aquilo que a gente falou que pode acontecer. Tá certo? E a boa notícia é que a gente tem tratamento. A gente tem a bezetacil, que é uma penicilina que o treponema faldo é muito sensível para ela. Então, os nossos tratamentos com ela são muito bons e as gestantes respondem muito bem. Como a gestante vai ser diagnosticada e já vai ser caracterizada, a grande maioria das vezes, como assintomática, a gente vai ter o diagnóstico de sífilis latente indeterminado. Nesse caso, vão ser necessários de seis doses de penicilina besatina. Terão duas doses por semana, ou seja, uma injeção em cada glúteo, uma vez por semana durante três semanas. E essa gestante, uma vez diagnosticada, o parceiro dela tem que vir procurar o nosso médico, realizar os exames e realizar o tratamento. Além disso, as relações sexuais vão ter que ser feitas com camisinha e essa gestante vai continuar sendo acompanhada mensalmente, vai continuar fazendo o seu exame de sangue por causa do risco de reinfecção, de se infectar de novo pela sífilis. Além disso, ela vai ter que continuar fazendo os exames ultrassonográficos dela. E a gente chega ao grande X da questão. Se você foi infectada, tratou e tudo, o que você queria saber, o que você quer saber, o que você procura todo mundo para saber, é se o bebezinho está infectado ou não. E se você não tem diagnóstico nenhum, use camisinha, cuide direitinho, cuide da sua alimentação, evita contato com sangue, na hora de fazer a unha, os alicates de fazer a unha tem que ser esterilizados, leve o seu próprio alicate, tomo cuidado para não se infectar. E a resposta para que eu dou, para quem tratou de sífilis e está acompanhando é, ninguém no mundo vai conseguir te falar, porque 70% das vezes o bebezinho nasce sintomático. Então se não tem a resposta que você quer agora, como não vai ter nunca, as coisas não vão deixar de acontecer. Gente, por mais que você faça tudo certo, as coisas acontecem. Eu tenho um filho e eu sei, o que eu posso fazer para o meu filho é dar o melhor que eu tenho. Mas as coisas acontecem. O que importa agora e a pergunta que você tem que perguntar não é se o seu bebezinho está bem ou não, mas o que você pode fazer agora, nesse acompanhamento, o que você pode fazer para que esse bebezinho esteja da melhor forma possível. Qual é o poder que tem nas suas mãos e você tem muito poder? Lembre-se que o corpo tem o poder da altura, tanto o seu quanto do bebezinho. Tanto que se você operar, se você fizer a cesárea, dentro de 40 dias seu corpo vai estar cicatrizado. Então o que você pode fazer agora para que tenha uma gestação mais saudável? Você pode beber água, você pode comer e se alimentar bem, Você pode descansar, você pode consultar em todas as consultas, realizar todos os seus exames, não ter relação sexual sem camisinha. Então você pode se cuidar, pode evitar ter relação sexual sem camisinha, pode fazer seu VDRL, fazer seus exames ultrassonográficos, se alimentar bem. Você pode pegar sol, que é a vitamina D que melhora a imunidade, dá banhos de sol em você, 5 minutinhos por dia. Você pode meditar, tentar ficar calma e você pode fazer o que é mais importante no mundo, orar, ter fé e entregar nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que independente de você ter sido contaminada ou não ter sido contaminada, esses hábitos de usar camisinha, de se cuidar, de se alimentar bem, vai fazer toda a diferença na sua gravidez. Espero ter retirado todas as suas dúvidas quanto assim. Obrigado. Obrigado.